Você quer aprender a fazer o sequestro de bezerros no capim, elefante e capiaçu? Você quer aprender a fazer uma engorda no capim, elefante e capiaçu? Você quer aprender a fazer recria e engorda no capim, elefante e capiaçu? Você quer aprender a fazer seu projeto completo de recria e engorda de bois e novilhas a pasto? Você quer aprender tudo sobre recria e engorda de bovinos de corte? Você quer aprender a ganhar dinheiro com bovinos de corte? Você quer aprender a fazer uma recria ou engorda lucrativa? Quer aprender a fazer uma terminação intensiva a pasto? Quer aprender a fazer uma recria intensiva a pasto? Quer aprender a fazer sequestro de bezerro no capim-elefante e capiaçu? A fazer confinamento no capim-elefante e capiaçu? Engorda no capim-elefante e capiaçu? A fazer um projeto completo de recria e engorda de bois e novidas a pasto? Quer aprender tudo sobre recria e engorda? Eu trago para você a mentoria completa de recria e engorda de bovinos de corte. Uma mentoria que vai te ensinar passo a passo como você ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte. Uma mentoria completa de recria e engorda de bovinos de corte. Onde você vai aprender passo a passo como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte. A oportunidade está aí, o cavalo selado está passando, você não pode perder. A mentoria com 50% de desconto, com acesso vitalício a todos os projetos, planilhas, e-books, mentoria gravada. Onde você vai ter acesso imediato a esse conteúdo que é um verdadeiro método para você ganhar dinheiro com gado de corte. É um verdadeiro passo a passo para você ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte. Você quer aprender a recriar e engordar bovinos de corte no capim, elefante, capiaçu? Então vem fazer a mentoria de recria e engorda, a mentoria completa. Para você participar dessa mentoria, na descrição desse vídeo nós temos um link de um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Então, clica nesse link, entre para o grupo e lá no grupo você vai receber informações de como você vai, você pode participar dessa mentoria com 50% de desconto, mentoria de recria e engorda de bovinos de corte gravada, tá bom? Clique nesse link, entra para o grupo de WhatsApp, na descrição do vídeo tem o grupo, entre nesse grupo e lá você vai receber informações de como participar desse verdadeiro passo a passo de como fazer uma recria e engorda lucrativa. Um abraço e até a próxima.